Domingo, oito da noite, no Encrenca, tem fuçadas na rede com Falcão, os vídeos que mais bombaram no Zap Zap. Tem preto velho, a temida Samara. E ainda, você mudaria sua opinião em troca de dinheiro? O deles vai até Curitiba pra saber se a corrupção rola solta. É neste domingo, oito da noite, ao vivo no Encrenca. Tchau, tchau.